Música Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais Que aqui sangraram pelos nossos pés Que aqui sambaram nossos ancestrais Num tempo, página infeliz da nossa história Passagem desbotada na memória Das nossas novas gerações Dormia a nossa pátria mãe tão distraída Sem perceber que era subtraída Em tenebrosas transações Seus filhos erravam os cegos pelo continente Levavam pedras feito penitentes Perguem estranhas catedrais E um dia final tinham direito a uma alegria Por causa de uma ofegante epidemia Que se chamava carnaval, carnaval, carnaval Palmas balas, os balões famílios O bloco dos napoleões retidos E o espírito e o júlio por levar Meu Deus, vem olhar, vem bem de perto uma cidade A cantar é a evolução da liberdade Até o dia clarear Vai, que vida, proleteira Vai, que vida, porrolará O estandarte do sanatório geral Vai passar Vai, que vida, proleteira Vai, que vida, porrolará O estandarte do sanatório geral Vai passar, vai passar, vem vir o samba popular Pra dar pra ler e ler e perdoar a velha cidade, essa noite vai se arrepiar Ao lembrar que aqui passaram o samba de montagem, a misa grande é o dos nossos Desde aqui samba dos nossos ancestrais, no tempo Página em frente da nossa história, passagem de botar pra dar memória Das nossas novas gerações, no milínea A nossa pátria mãe tão distraída, vem ter certeza que era subintraída Vem ter levado as plantações, meus filhos Erravam cegos dentro do continente, levavam pelo jeito permitente Perdendo estranhas chafetais E o dia final tinha o direito uma negrinha Vem ter levado as plantações, meus filhos E se chamava carnaval Vem ter levado as plantações, meus filhos Obrigado.